É uma expectativa boa, nós paramos ao menos de pensar em coisa ruim, a economia deixou de crescer e está crescendo. Os fundamentos da economia são bons e nós vimos com otimismo o que vem acontecendo agora. As empresas estão investindo, as pessoas estão pensando em empreender e isso é muito bom. Certamente o ano de 2018 marcará uma virada naquilo que vem acontecendo nos últimos anos. Nós precisamos pensar com otimismo, nós precisamos construir um país, um país grande, uma população grande que quer ter progresso, quer usufruir dos benefícios do consumo. E para isso nós precisamos pensar para frente e parar de reclamar. O brasileiro reclama muito nos últimos anos, ele tem que fazer, nós precisamos de pessoas que façam. E aqui nesse evento hoje, Marcas de Quem Decide premia aqueles que fazem, constroem o Brasil e que esse reconhecimento é importante para que continuem fazendo isso.